O que é uma tendência quando nós envelhecemos e passamos dos 50 e voltaram é o momento que nós começamos a dizer aos outros meu tempo, como a vida passa rápido mas que tá bom, porque a gente tava no fim quando a gente tinha 18 não via, tava longe voltava no minóculos e não via tá chegando, tá no fim as pessoas dos 60 elas falam assim agora vou parar de trabalhar, agora quero descansar e às vezes mora mesmo, porque quer descansar internamente então a gente começa a falar nisso e o corpo começa a mudar a perna fina, a narga amolece a barriga cresce, encolhe um pouquinho o nariz tá meio alonga, essas coisas ela tem que começar a se mudar eu disse pra ela que eu ia resolver a situação que eu era motivado, ia pro pé da cama eu guardo o pé da cama, eu dou três meses e faço assim e ela dizia, o que é isso? deixa me ver o que é que tu queres com isso? Nada aí chega três meses eu passei, faço cedo a cama e disse, voltei aqui na palestra mas eu quero que eu faça um negócio comigo aperta aqui atrás ela aperta, eu disse, é doer cedo e são menos análises aperta, eu fiz isso mesmo atаю e aí eu fico e aí Obrigado.